Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. E no vídeo de hoje vamos contar a tão esperada novidade, mas não sou eu que vou contar essa novidade. Vai ser o Gabriel. Vai ser eu. O Espaço é Todo Seu. Pode falar o que você quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Então galera, como vocês já devem ter acompanhado aqui no canal, ou já estão acompanhando, eu já fiz alguns vídeos falando dos empregos que eu já tive aqui. Eu já tive muitos empregos aqui nos Estados Unidos até hoje. A gente já tá aqui há quase dois anos, um ano e pouquinho. E a vida aqui não é fácil, honestamente, não é moleza. Se você vem pra cá você tem que trabalhar, tem que trabalhar duro. Eu não tenho férias assim desde que eu cheguei, ou seja, eu tô tipo um ano e tanto sem férias. Sem nenhum descanso. Não é nem questão de férias, é descanso mesmo. Você trabalha todo santo dia, é ser sábado e domingo, mas dependendo do trabalho que você tem, você também trabalha sábado e domingo. Então eu tô um ano e mês sem descanso, basicamente. E tem sido complicado, claro, tô disposto a estar aqui, quero passar por isso, não tem problema. Mas não é uma situação que é fácil. Então, tipo, nosso objetivo é sempre tentar melhorar nossa situação aqui em quesito a emprego e tudo mais. É, e aí como vocês sabem, a gente também tá fazendo um vídeo sobre cada um desses empregos do Gabriel. A gente já falou sobre o primeiro emprego dele que foi no restaurante, sobre o segundo emprego dele que foi como fotógrafo, mas a gente não falou de mais nenhum outro, né? Por enquanto não, tem que terminar de fazer essa saga de vizinhos. Pois é, então se você não viu sobre nenhum dos empregos que ele já teve, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você poder ver. Mas é isso que ele falou, vir pros Estados Unidos é uma coisa muito difícil, você tem, tipo assim, fazer coisas que você nunca imaginou que você faria, você praticamente tem que virar outra pessoa e se dedicar pra fazer os seus sonhos acontecerem. Porque se você tá aqui, você tem que tá realizando alguns sonhos, você tem que tá crescendo de alguma forma ou realizando algum desejo. Então, dito isso, eu quero relembrar vocês que semana passada eu postei um vídeo no dia do Thanksgiving agradecendo a vocês, agradecendo por tudo, por vocês estarem acompanhando o canal, por todas as visualizações, pelos comentários, por me seguirem no Instagram, tudo isso pelo apoio, simplesmente por estar fazendo o meu sonho se tornar realidade. Porque como não sei se todo mundo sabe, eu tenho um canal há quatro anos. E conta do seu ponto de vista, vai. Então, do meu ponto de vista, o que aconteceu? A Isabela começou com um blog, onde ela falava sobre livro e tal, e ela decidiu começar um canal. E tipo, sempre foi ela, tranquilo e tal, pode começar. Só que eu venho acompanhando ela desde o quê? De 2015? 2015 que foi o canal. É, desde 2015. Ela meio que tendo dificuldade de fazer o canal pra frente. Ela sempre gostou de fazer vídeo, ela gostava muito de falar pra vocês sobre as coisas que ela gosta. Só que sempre foi um pouco complicado, porque o canal não ia muito pra frente. Ela conseguiu um número muito bom de inscritos durante o tempo que ela teve o canal. É, foi um número bacana de inscritos, tipo, naturalmente chegando no canal. Só que as visualizações no vídeo não... É, não baixa. É, não tava dando muita resposta. E aí, tipo, ela já pensou em desistir várias, várias, várias vezes. Eu falava, não, só continua e tal. Se você gosta tanto de fazer os vídeos, continua fazendo. Ou então, dependendo da conversa, eu falava, não, se você não tá... Se você não quer ir, tu desiste. É, se você não quer ir, tu desiste. Depende. Eu ia muito baseado no que ela tava sentindo também, né? Mas, enfim, sempre apoiando ela. E pra mim é engraçado ver como o canal tá crescendo agora, porque é... Você vai chorar. Não sei, eu sou muito... Você é muito emotiva. Sou. Pois é, mas é engraçado ver como o canal tá crescendo. Tipo, tá crescendo muito mesmo. Tipo, há... Porque dois meses atrás não tava desse jeito. Sabe, tava com pouco script, tava com pouca visualização. E vocês tão realmente surgindo pra salvar a nossa vida aqui e ajudar bastante a gente. E a gente é muito grato a vocês por darem esse apoio pra gente. E... Ai, tá chorando. Ela tá chorando. Não é bem, tô vi ele falando. Não, mas é, mas é, bem legal. E o canal agora tá explodindo. A gente tá querendo realmente tomar essa oportunidade pra poder fazer ele crescer ainda mais. Produzir mais conteúdo pra vocês. Que a gente sabe que vocês gostam. Vocês gostam de acompanhar a nossa vida aqui. Tem muita galera que gosta muito de ver a gente aqui especificamente. Porque se identificou com a gente. Porque acha que a nossa história é bacana e tal. E a gente quer produzir o máximo de conteúdo pra vocês verem como que é a vida aqui nos Estados Unidos. E é aí, né, que tá a surpresa. Antes de você falar, eu pensei um negócio. Que tipo assim, desde que a gente chegou aqui, a gente sofreu muito. Tipo, em alguns empregos, em algumas situações. A gente passou por umas coisas, tipo, muito ruins. E que aí, tipo, sempre enquanto um tava bem, o outro tava mal. No começo, eu sofria muito com o meu primeiro emprego. E o Gabriel me deu todo o apoio. E aí falava, tipo, você não precisa ficar nesse lugar. Você pode sair. Mas eu ficava ainda assim. Porque era o que tava dando dinheiro. E a gente não tinha dinheiro pra fazer nada. Então eu aguentei lá o máximo que eu consegui. E aí depois foi pro segundo emprego. E aí foi a mesma coisa. Tipo, foi bom pra mim. Mas aí pro Gabriel já não tava tão legal assim. E aí a gente teve que passar por humilhação. A gente teve que ficar agoniado de ir pro trabalho. A pior sensação do mundo é você ficar agoniado de ir pro trabalho. De ir pro trabalho. Que é uma coisa que você precisa pra sobreviver. Você precisa ter dinheiro. Mas você não quer tá naquele lugar porque você odeia. Quando tá chegando a hora de ir, você fica tipo, mas eu não acredito, vou ter que ir. Meu Deus, é a pior coisa do mundo. Pois é. E aí quando tava nesse segundo emprego, a gente meio que decidiu um negócio. Que a gente ia sempre um puxar o outro. Um ia se esforçar e ia dar o máximo de si pro outro tentar fazer alguma coisa que depois ele ia poder puxar o outro pra esse homem poder mudar de emprego e também ficar feliz por um tempo. Mas nunca foi um plano de tipo assim, a gente ficar feliz completamente. Era sempre tipo, um dar o break pro outro. Aí o outro trabalhado, dava o break pro outro. E por todo esse tempo, a gente trabalhou muito, 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 muito. O Gabriel tá falando que tipo assim, foi totalmente assim, sem break, sabe? Não teve férias, não teve distanço, não teve nada. E aí a gente decidiu que eu finalmente ia focar em fotografia porque isso, na nossa cabeça, ia ser o que ia ser melhor pra gente. E pra eu poder focar em fotografia, essa pessoa que tá aqui do meu lado, gente, foi trabalhar na construção. E ele trabalhava tipo o dia inteiro, ele saía de manhã, ele não sabia a hora que ele ia chegar em casa. E ganhando pouco e se esforçando e carregando o peso. E ele ficou muito moreno, vocês viram. Gente, ele tava muito mal. Perdi um peso danado. Nossa, perdeu tipo 15 quilos desde que chegou aqui. E aí tipo, isso significou muito pra mim. Porque ele fez de tudo pra eu poder seguir um sonho. e tipo assim, com a possibilidade de talvez algum dia fazer isso dar certo. E aí foi depois disso, depois dele ter começado a trabalhar muito, se esforçar muito, ele tem um day off na semana. A gente decidiu que eu ia focar no canal, decidiu que eu ia focar na fotografia. E aí... E aí é onde chegamos atualmente. Que naquela história de que um puxa o outro, ela fez um sacrifício pra eu tentar uma coisa, aí depois eu fiz sacrifício pra tentar uma coisa, e agora ela conseguiu, através do meu sacrifício pra ela tentar focar na fotografia, ela conseguiu fazer isso dar certo, e agora eu tô com a oportunidade de literalmente largar o meu emprego pra poder ajudar ela no canal. E é justamente isso que é a surpresa, e é justamente isso que eu tô fazendo agora. Eu tô largando o meu emprego atual, que eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, mas enfim, tô largando o meu emprego atual pra poder focar 100% do meu tempo no canal, porque tá dando resultado. Não consigo parar de chorar, porque a gente dizia que parece que isso... É, tá enlouquecendo aqui. Isso foi um sonho há tanto tempo. Pois é. Desde que eu comecei o canal, eu tinha o sonho de viver com isso. Sim. E tipo, ver isso funcionando agora, sei lá, é... Pois é. Isso aí é muito louco, sabe? É muito doido. E tipo assim, ter conseguido fazer isso, e ter conseguido que as pessoas me assistissem pra você sair do seu emprego, velho. É, não. Eu tô no ponto que eu posso literalmente largar o meu emprego, porque o tanto que o YouTube tá pagando a gente tá sendo suficiente pra manter o meu emprego. Tipo, para as nossas contas, então... Por que não se dedicar totalmente pra isso e fazer esse dinheiro render mais e quem sabe a gente conseguir ter uma reserva, a gente conseguir realmente aproveitar estar aqui? Com certeza. Porque todo esse tempo foi a gente trabalhando pra pagar conta. Trabalhando pra pagar conta. Agora continua sendo, gente. Continuou fazendo vídeo... Ainda não mudou. Pra pagar conta, mas tipo, a gente acredita realmente que com o tempo vai dar certo, cara, porque... Vai crescer ainda mais... Pois é. E o melhor de tudo não é só a questão de que ah, o dinheiro, ah, sair do emprego. É a questão de estar fazendo também uma coisa que você é apaixonado. Uma coisa que a gente gosta de fazer. Porque eu adoro fazer vídeo, eu adoro gravar, adoro editar. A Isabela também é do mesmo sentimento. E a gente tá produzindo conteúdo que a gente realmente acredita. É um conteúdo que é legal pra vocês. Conteúdo que a galera adora. Vocês estão sempre falando ah, posta vídeo disso, posta vídeo daquilo. Posta vídeo do lixo. Posta vídeo da Disney. E a gente tá fazendo coisa que vocês estão recebendo e estão curtindo. Então, tipo, isso é... Significa muito pra gente. Não é engraçado que, tipo, assim, eles estão literalmente mudando a nossa vida? É, não, tipo... Não é engraçado isso? Tem pessoas mudando a nossa vida. Pois é, e a gente, tipo, não tá vendo vocês. Vocês estão, tipo, do outro lado da telinha, estão assistindo o vídeo. Até vou chegar lá. É... Então, do outro lado da telinha aí, estão assistindo o vídeo e tal. Aí, tipo, e vocês... É uma coisa que, às vezes, nem é nada demais. É, tipo, clicar no vídeo e assistir. É, clicar no vídeo e assistir, sabe? Ah, é, receber uma notificação. Ah, vou ver se o vídeo é legal e tal. Mas pra gente, só que vocês darem aquele clique, darem aquele like, deixarem o comentário falando Caramba, que vídeo legal, adoro vocês. Pra gente... Tá mudando a nossa vida. Tá mudando a nossa vida, literalmente. Mudou a minha vida. Eu pude largar o meu emprego pra poder focar nisso. Então, tipo, isso pra mim não fica demais. Óbvio. Isso não quer dizer que agora eu vou poder relaxar, porque trabalhar no canal também não é fácil. Então, a gente vai ter que focar nisso. Gravar vídeo pra caramba. Sair, editar. Mas estar fazendo uma coisa pela qual eu sou apaixonado, estar fazendo uma coisa que eu gosto e produzindo conteúdo bacana... Isso não tem palavra pra gente pra escrever o quão legal isso é. E o quão significa pra gente. Então, essa é a notícia, basicamente. Vocês literalmente conseguiram fazer com que a nossa vida mudasse e eu acredito que vai mudar muito mais ainda. Vai muito mais pra frente. O canal vai crescer ainda muito mais. Muito mais pessoas vão se juntar a vocês e continuar assistindo os vídeos. E... É doido mesmo. É inacreditável pensar que há quatro anos atrás quando ela criou esse canal, hoje a gente estaria aqui morando nos Estados Unidos conseguindo sobreviver dele. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra pensar nisso. Nunca esperei isso. Pois é. E não é nem por falta de crer no canal. É realmente por ser inacreditável. Isso é uma coisa que nem passa pela nossa cabeça. Pois é. Quando ela criou o canal, ela não estava pensando em ficar rica com o canal ou ficar famosa ou sobreviver do canal. Ela só criou porque ela queria fazer vídeo. Ela queria postar conteúdo. E é o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos. A gente decidiu focar em Orlando porque a gente percebeu que desde que a gente se mudou pra cá vocês estavam sempre falando por que vocês não fazem vídeo sobre Orlando? Por que vocês não mostram mais a Disney? Por que vocês não mostram mais da vida de vocês aí? E a gente estava falando sobre coisa muito aleatória aqui no canal. A gente falou, já que a galera quer tanto isso, por que não entregar esse conteúdo? E está dando resultado. Isso quer dizer que agora pra eles, vocês vão voltar a ter vídeos todos os dias aqui no canal porque a gente organizou a nossa agenda certinha pra, tipo assim, todos os dias da semana a gente trabalha. Exatamente. A gente trabalha muitas e muitas e muitas horas por dia. Por exemplo, pra você estar vendo esse vídeo, esse vídeo teve que ser planejado, a gente teve que tirar um tempo do nosso para poder fazer ele, a gente teve que montar todo o setup de fazer ele, a gente teve que editar o vídeo, o Gabriel vai editar, depois tem que organizar no YouTube, postar, fazer capa, liberar, responder comentário. Então, tipo assim, a gente está tratando isso como se fosse realmente uma empresa. É um trabalho mesmo. Um escritório, um office, a gente produz, a gente faz tudo. A gente organizou a nossa casa pra isso. Tudo, tudo, a gente fez tudo. Tipo, a gente tem cada horáriozinho do dia agora pronto pra produzir pra vocês, pra vocês terem vídeo todos os dias. Todos os dias, sem falta. Uma coisa que é muito difícil pra mim é gravar vídeo fora de casa, porque eu sou tímida e aí também eu quero fazer um vídeo bom, sabe? Eu não quero eu estar segurando meu celular tremido lá e gravando no meio da manvuca. Eu quero, por exemplo, que o Gabriel esteja por trás da câmera, olhando o estátudo direitinho, olhando o áudio, olhando a iluminação. eu quero gravar mais vídeos fora de casa, gravar vídeo em loja, gravar vídeo na Disney, fazer vídeo legal e interessante, mostrar tudo que tem pra mostrar sobre Orlando, sobre Estados Unidos, sobre a nossa vida, fazer vlog. Fazer vlog. Porque, tipo assim, sério, se hoje em dia a gente for fazer um vlog, você trabalha 11 horas por dia? Eu trabalho 11 horas, assim, eu já saí do meu emprego, mas, tecnicamente falando, no meu emprego antigo, que eu saí, tipo, tem o quê? Dois dias que eu saí? Eu trabalho 11 horas. Então, não tem como eu ajudar, Isabela. eu saio de manhã cedão, eu chego, já tá escuro em casa. Que bom que você ia fazer do seu dia? Não tem como, eu fico preso num lugar o dia inteiro. Eu vou falar lá do meu emprego, não vou dar spoilers agora. Mas eu fico preso o dia inteiro nesse lugar, não tem como eu fazer vídeo. Tem outra coisa também, que aqui no canal, o Gabriel tem o próprio quadro dele, que se chama Canal 2, que é parte do meu canal. E aí, ele produz os vídeos, ele cria, ele edita, ele faz tudo, e, tipo assim, leva muito tempo pra fazer esses vídeos. Então, tem um mês, por exemplo, que não sai vídeo do Canal 2, porque ele não tem tempo. Eu não tenho tempo hoje em dia. Não consigo. Ele tem um day off, que é o dia que a gente sai pra gravar, pra ir nos lixas, por isso que não tem tanto vídeo de lixo aqui no canal também. O dia que a gente tem pra ficar junto. É, porque a gente acaba que a gente não tem tempo pra nós dois. A gente quer sair, quer comer fora, quer visitar um lugar pra gente conhecer mesmo. A gente não consegue, porque a gente tem que trabalhar no dia da semana, eu e no único day off que eu tenho junto, a gente tem que fazer um monte de coisa. Pois é. Então, tipo, é complicado. E agora, isso tudo vai ser resolvido, que a gente vai conseguir, já estamos organizando isso, vamos conseguir, né, no caso. Essa é a primeira semana de vídeo todo dia. É, vamos conseguir organizar tudo, essa vai ser a primeira semana que a gente vai conseguir trabalhar junto já e postar vídeo todo santo dia e vai ser isso a partir de agora. Vídeo de segunda a segunda pra vocês. Então, tipo assim, não vai ter um dia que vocês vão chegar e falar, putz, não tem vídeo da Isabela hoje. E é por isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês pra vocês continuarem assistindo os vídeos, assistindo os anúncios, principalmente. Vocês não precisam ver tudo, é só ver os cinco segundinhos que é obrigatório lá que eles mandam. Aí você pula, tranquilo. Não tem problema pular. Não tem problema. É, porque isso é o que vai manter a gente aqui e isso é o que vai fazer a gente poder criar mais coisa pra vocês. Deixem sugestões de vídeos, a gente sempre pede, eu sempre ouço o que vocês estão falando, eu sempre leio, a gente lê tudo. A gente lê tudo. A gente lê tudo. Às vezes não dá tempo de responder, mas eu leio tudo, eu leio todas as dicas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu peguei, porque foi um comentário. É, vocês deixam o comentário lá, a gente faz o vídeo por causa do comentário que você deixou. Então comenta, pede o vídeo que você quer ver, a gente vai gravar, a gente vai se dedicar pra isso e a mensagem que a gente quer passar com esse vídeo é além de informar vocês que agora tudo vai mudar nas nossas vidas, tudo vai mudar, cara. É também falar caso você queira vir pros Estados Unidos ou então caso você queira ficar no Brasil pra você nunca desistir dos seus sonhos, pra você continuar tentando, dar errado, mas continua tentando se você vier pros Estados Unidos. Vai ser difícil no começo, você tem que vir preparado. É igual foi pra gente. Você tem que vir preparado pra ralar, mas você tem que fazer um plano com o futuro pra você conseguir montar algo seu, pra você conseguir ter a sua independência. É, porque a questão é que tipo assim, mesmo que você não queira montar uma empresa sua, vamos supor, ah não, eu tô satisfeito, eu não quero montar uma empresa minha. Cara, foque em sempre crescer. Tipo, você tá nesse emprego a vida inteira, cara, talvez você não ache que tem emprego que te dê mais dinheiro, que te dê mais satisfação pessoal, é sempre isso de estar evoluindo, sabe? Nunca parar. É, nunca parar. Porque é isso mesmo, essa galera criou o canal dela há quatro anos atrás e ela nunca parou, ela nunca desistiu, ela nunca deixou de postar vídeo, ela nunca deixou de se dedicar, de criar thumbnail interessante, né? Que é a fotinha do vídeo, de criar título interessante. E a mesma coisa com você, você tava na construção, mas isso não quer dizer que você queria ficar ali a vida toda. É, tipo... No mínimo, você tinha que querer criar a sua própria empresa. Pois é, foi uma coisa temporária e tipo, o sofrimento que você passa é sempre temporário. Tudo na vida, isso é uma coisa que minha mãe me fala, sempre me falou e agora que eu tô mais velho e que a gente conversa num nível um pouco mais profundo hoje em dia, que eu tô mais maduro, ela me fala ainda que, cara, tudo que você passa na sua vida tem uma lição. Então, se você tá passando por uma dificuldade, um momento que não tá fácil, você vai aprender alguma coisa disso. Nem que seja, eu não vou fazer isso de novo. Nem que seja, isso não deu certo. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que é bobeira. É, tipo... A gente não entende essas coisas. E a gente tem 23 anos só. A gente ainda é mulhercão, sabe? A gente já percebeu em sábado. Mas a gente já tá aprendendo muita coisa e vir pra cá mudou muito a nossa mentalidade, sabe? Então, tipo, é uma coisa que me agonia quando a pessoa tá numa situação ruim, porque a Isabela às vezes pode ser assim também. Nossa, eu acho que nunca vai acabar. Quando a Isabela tá numa situação ruim, ela pensa que é pra sempre. Caraca, eu tô mal, é isso, minha vida é uma bosta. Até hoje, se um vídeo no canal não dá visualização, eu fico pensando, Gabriel, as pessoas não estão mais vivendo, o que que deu tudo errado, ninguém vai viver. E eu falo pra ela, cara, não é assim. Amanhã é um novo dia. É um novo dia. Quando você tá pensando num período difícil, foca no futuro, foca em sair disso, foca em melhorar, foca no agora e, cara, é isso. Não desista, não perca a esperança e o canal dela é o maior exemplo que vocês podem ter. Ela criou quatro anos atrás, tava super paradão e agora parece do meu emprego. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe o que vai acontecer no mês que vem. Tudo pode mudar, a sua vida inteira pode mudar e tudo por causa de uma ação que você decidiu tomar agora. Então, tipo assim, faça umas coisas certas, pesquise muito e principalmente tenha determinação nas coisas que você vai fazer. Não desiste. É, não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Não tem uma fórmula. É, eu tipo assim, eu fui mudando de empregos aqui e eu fui pro emprego que no começo era bom e aí eu saí dele pra ir pro emprego que foi pior, mas esse emprego pior me deu mais dinheiro. Então, tipo, é questão de realmente pesar e ter bom senso. Eu saí de um emprego que tava me dando dinheiro pra ir pro emprego que me deu menos dinheiro, mas a situação que eu estava era melhor, sabe? Então, tipo, é questão de balancear tudo, ter bom senso, ver o que é melhor pra você nessa situação e crer que vai passar. Vai melhorar, se tá bom, relaxa também, que pode ser que piore. Não fica muito confiante, não. Não se acomode, fica sempre alerta. Então, essa é a nossa dica no vídeo, mas tem dica. Não tem dica, mas se você for ver uma lição de moral. É, e o YouTube tem uma lição de moral. Até esse vídeo. Pois é. Então é isso. É isso, é basicamente isso. A gente queria contar pra vocês. Tá feliz? Eu tô, putz, eu tô em êxtase. Tô, tipo, sem acreditar ainda que isso tá acontecendo. E essa é a minha vida agora. Virei youtuber. Pois é. Pois é, muito doido. Muito doido. Obrigado por me proporcionar. Obrigada por ter acreditado em mim. Me proporcionar isso. Guitinha, valeu. Acessa a menina aqui, ó. Eu falei pra ela esses dias. Nossa, isso só tá acontecendo porque você decidiu criar um canal a quatro anos atrás. Bizarro, né? Isso só tá acontecendo porque ele se sacrificou pra ele trabalhar no emprego muito, muito, muito ruim. Que ele ganhava muito pouco pra eu poder seguir um sonho. Isso só tá acontecendo por causa de vocês. Por causa de vocês. Aí um foi colocando a água e um foi no outro. Pois é, por causa de vocês também que estão realmente dando essa moral pra gente. Obrigada, gente. Então, valeu. Muito obrigado, galera. Então tá, era isso aí. Era essa notícia que a gente queria dar pra vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário. se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa a sinetinha. Ativa o sininho pra você receber a notificação dos vídeos que a gente posta todos os dias. É isso. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Como é, Sane? Nossa, eu chorei pra caralho. Eu não conseguia parar. Eu não sei porquê. Eu não conseguia parar de chorar.